Toma-lá esta laranja, não digas que eu que te dei. Toma-lá esta laranja, não digas que eu que te dei. Eu não tenho laranjal, dizem que eu que arrubei e acredito ao povo todo. A laranja foi criada no laranjal do meu sul. No laranjal do meu sogro e no quintal da minha avó, é que o laranjal do meu sogro deu a esta laranja só. O laranjal do meu sogro e no quintal da minha avó, é que o laranjal do meu sogro deu a esta laranja só. O laranjal do meu sogro e no quintal da minha avó, é que o laranjal do meu sogro.